E hoje nós vamos falar dos 5 animais mais estranhos do mundo, então bora começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa logo seu joinha e ativa o sininho para não receber nenhuma notificação no canal se tem um vídeo novo E aí você recebe a notificação e depois você vê o nosso vídeo novo, então vamos lá, os 5 animais mais estranhos do mundo, então vamos lá, nossa quinta colocação temos o Axolori, que é esse anfíbio, porque é uma espécie de salamantra, que tem um fun fact do Axolori, é que ele tem tipo poderes de regeneração Mas como assim que poderes de regeneração? Eles tem por exemplo como reconstruir o cérebro caso um dano aconteça e a medula espinhal também tem como reconstruir E uma notícia ruim do Axolori é que essa espécie está em risco de extinção e o único lugar que você pode ver essa espécie, que essa espécie é localizada é no lago de Xoxoxinico, que fica na cidade do México Ou seja, você precisa ir lá até o México para encontrar essa espécie que parece um alienígena, que é chamada Axolori, né? E na nossa quarta colocação temos o Tárcio Ocidental O Tárcio Ocidental, mais conhecido como Diabo da Tasmanha, por esses olhos aí, né? Que parece uma pessoa olhando para você e quer, tipo, matar sem você Mas, apesar dessa aparência, o Tárcio Ocidental é um bicho muito dócil E ele só se alimenta de insetos pequenininhos, de pequenos insetos E uma curiosidade do Tárcio Ocidental é que os seus olhos é maior que o estômago, sim E esses seus olhos também é do mesmo tamanho que o cérebro Ou seja, até que olhando pelo tamanho, olhando pela proporção do bicho É o cérebro e os olhos são, parece, olhando bem O bicho tem um cérebro até que, digamos, bacana, né? E o Tárcio Ocidental, se você quiser ver esse bicho Você pode ver nas ilhas de Bornel, Sumatra e também Filipinas E na nossa terceira posição temos o Peixe Víbora Sim, que é um peixe muito feio Mas, tem um porém, esse Peixe Víbora é um peixe que vive nas profundezas do oceano Equivalente a mil e dois mil metros de profundidade Então, ou seja, é muito fundo onde eles moram E assim como todos os peixes ambissais Mas, o Peixe Víbora, ele tem, ele possui uma, ele usa bioluminescência Que faz com que o bicho, né, que vive em profundidades Enxergue bem, porque lá é uma região muito escura E a maioria dos peixes ambissais tem a bioluminescência E uma curiosidade do Peixe Víbora é que todo ano, na Islândia, eles fazem um festival Um festival onde pescadores de águas profundas colocam peixes que eles pescaram na exposição Para mostrarem para os turistas e para os visitantes que vão nesse evento E o Peixe Víbora aparece várias vezes nesses eventos E é lá onde você pode ver esse Peixe Víbora Porque é muito difícil de ver por ser um peixe de altas profundidades E viver muito, 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 muito longe do ser humano Lá nas profundezas E na nossa segunda posição temos o Mata-Mata O que é o Mata-Mata? É simplesmente uma tartaruga que tem uma aparência horrível Tem uma aparência estranha Uma aparência, tipo, muito feia, digamos, né Na minha opinião E o Mata-Mata, né Que o sobrenome Mata-Mata Deve matar muito O Mata-Mata Que tem uma live aparência de mofo podre Vive na América Latina Sim, vive na América Latina Vive no... Já foi encontrado Mata-Mata em Bolívia Equador Peru Colômbia Venezuela Guiana E até mesmo no Brasil Ou seja Se você nadar no lago Aí no Brasil De boa Você pode acabar encontrando Mata-Mata Que é uma tartaruga de boa Não é uma tartaruga Tipo Uma tartaruga tranquila Não é agressiva com os humanos Até porque é uma tartaruga Mas Uma curiosidade da Mata-Mata É que Em vez de Ela morder a presa Tipo, comer assim Mastigar Ela 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 suga Ela suga Tipo Tem um peixe do lado dela Ela vai Suga E E a Mata-Mata Está na segunda posição Porque o nosso primeiro colocado Que ainda não tinha uma aparência mais estranha ainda E Nosso primeiro colocado É O Verme de fita Sim Você deve estar pensando Caraca Que nome é esse? O verme de fita Um Fun fact É que O vermo de fita Foi descoberto Pelo pescador Que estava lá em Taiwan Pescando E acidentalmente Pescou Um Servilo Que tipo Era uma gosma Com uma fita rosa Que no caso aqui Não é o Verme de fita Com a O O verde Com a fita rosa E o vermo de fita Para vocês verem Quanto é estranho Né A fita rosa Que tem Nesse vermo de fita Que é tipo uma War É É uma minhoca Digamos esse vermo de fita E Essa fita rosa Que tem Na 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 espécie Faz com que Paralisa A sua presa Tipo Vem um peixe ali Ela paralisa Com a fita rosa Entendeu E Essa minhoca Né Essa Digamos Minhoca Fica em lugares De água quente Isso é região estropical Como vocês podem ver aqui Seis de corais Uma área bem tropicalzinha Assim E Também Não só pode viver na água Como pode viver fora da água E Fora da água Eles vivem em regiões frias E úmidas Ou seja Pensa num animal estranho Que pode viver em águas quentes Tranquilo E depois vive em uma região De terra fria E úmida Ou seja É literalmente O nosso Top 1 Disparado E Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou Deixe seu like E é isso Fui Deixe seu like Vamos lá.